Alô torcida do Cancão, estamos aqui no estado da Alto Moraes Nesse pré-jogo contra o Cruzeiro, um jogo muito importante Estou ao lado do deputado Roberto Carlos, presidente da Juazeirense E Petros, que é Juazeirense nato E quem sabe é o grande reforço na artibancada amanhã torcendo para a Juazeirense Eu já sou porque eu já assisto todos os jogos E amanhã vou estar aqui se Deus quiser presencialmente Desejando muita sorte aos jogadores e a toda a nossa equipe Se Deus quiser vai dar tudo certo Aí é Petros, menino de ouro, que saiu daqui da Juazeirense E hoje está fazendo história lá na Europa, nos Emirados Árabes E é orgulho de todos nós Petros é coisa nossa Estamos juntos, vamos lá Cancão